Salmo 102 Salmo 102 Salmo 102 Salmo 102 Salmo 102 A oração do pobre Fiquem com Deus, em Deus para Deus Fiquem na bênção de Deus Recitem a oração do pobre Salmo 102 Clique no botão aí Inscreva-se no canal Bíblia com Francisca Eu sou Francisca Grenza, teóloga por formação Vem, vem orar conosco, vem orar comigo Salmo 102 Tefilá leianim Oração do pobre Reim Israel Tefilá leianim Alguém me mandou mensagem Tchau, gente